Você está pronto para novidades? A Semana Mesa SP é o maior congresso enogastronômico das Américas. O encontro de chefes de cozinha, profissionais e amantes da gastronomia. Novas tendências, novos caminhos, ingredientes, tecnologia, invenções, vestimenta. O respeito à tradição e tudo o que há de mais moderno no setor, reunidos aqui em São Paulo. Tudo isso regado a muito vinho. A Mesa é uma grande Disneylândia da gastronomia, né? É uma brincadeira onde todo mundo vem aqui para ser feliz por algumas horas e esquecer os problemas. Você pode fazer uma degustação de vinho, uma degustação de queijo, de azeite ou de café. Assistir uma aula ou simplesmente só ficar bebendo um vinho ali embaixo na praça de vinhos. A gastronomia, a inogastronomia é isso. O comer bem é sentar na mesa e você poder compartilhar. É isso que tem que ser, o compartilhar com o outro. Porque a comida, a bebida faz isso, une. E é isso que a gente está fazendo aqui, unir todo mundo. A gente une aqui patrocinadores, a gente une aqui estudantes, a gente une aqui chefes de cozinha internacionais, nacionais. Nós unimos aqui pessoas que não são do meio, mas que gostam disso. Então, isso aqui é uma grande união, é uma grande família. Na verdade, é um evento que enriquece não só para São Paulo, como para todo o Brasil e para fora do Brasil. Já é um evento super conceituado de enogastronomia, considerado um dos maiores do Brasil e da América Latina, que tem a proposta justamente de reunir pessoas de diversas áreas que tenham interesse em discutir o tema gastronomia e o futuro da gastronomia. Então, é um evento que reúne tudo isso. A cada ano é eleito um assunto que dá rumo a todas as discussões. O tema desse ano de 2012 é Descobrindo as Américas, seus ingredientes e sua cultura. Nós somos representantes chefes de 10 países para falar sobre tendências, para falar sobre o consumo consciente da gastronomia. E a cada ano é um tema diferente. Esse ano o tema está focado em Américas. Acho que por primeira vez abrem um grande espaço para mostrar a cozinha de todos os vizinhos do continente. É muito rica e pouco conhecida. Realmente, é um pouco irônico, mas nós sabemos mais do outro lado do oceano que dos mesmos vizinhos. Sempre que se fala de gastronomia, você está falando da Europa, dos Estados Unidos. Quando é que chega a época das Américas lá do censo? Já era tempo de a gente discutir isso, de a gente ouvir as inúmeras ideias que pipocam por aí. Acho que não estou dizendo que seja a próxima gastronomia, que eu acho isso uma grande bobagem, mas é uma grande gastronomia. E está numa fase pulsante, numa fase viva. Então, a gente juntar tudo isso dá a dimensão do que está acontecendo. Porque cada um no seu país, fazendo o seu trabalho, quando você sai, você tem essa dimensão. Mas o público agora tem a oportunidade de ver isso tudo junto. E é muito forte, é muito intenso. Minha última viagem ao Peru, eu fiquei pirada com isso. Foi uma coisa muito forte. Eu acho que tem ingredientes que circulam muito bem, que fazem parte, e eu não sou fechada para isso. Eu acho que justamente o grande momento dessa gastronomia latino-americana é dialogar com o mundo. É você fazer com que este prato, que é feito por vários chefes dessa geração, estejam tão atuais, estejam tão conectados com tudo que acontece agora, que ele pode ser servido no mundo inteiro e ele vai passar essa mensagem de América Latina, de diversidade, de alegria, de cores, de aromas tão distintos. Mas a gente respeitar o que é de cada lugar também é uma coisa que, além de tudo, é divertida. Você respeitar as estações, você saber com o que você pode trabalhar naquele momento, com o que você não pode. Isso é a função do cozinheiro também, porque senão a gente acaba confundindo tudo, acabando com tudo, acabando com os peixes, acabando com a água e o planeta vai sofrendo. Muitos produtos, muitos hábitos mudam começando pelos restaurantes. Um grande exemplo é o kiwi, cara. O kiwi nos anos 70, 80, negociava aquilo e falava, o que é isso? Hoje em dia tem kiwi em qualquer mercado e todo mundo ama. Então é conscientizar, ensinar, mudar. Eu descobri também que o peixe mais consumido no Brasil é salmão. Você não encontra isso no nosso país. Então para você ver como é que é, tem que mudar a cabeça das pessoas. Em qualquer evento, qualquer iniciativa gastronômica que reúna produtores, cozinheiros, o próprio consumidor, o cliente, isso é legal. Então é legal desse evento e de outros, exatamente, toda a troca que a gente está colocando, ideias novas, ideias velhas, discutindo, vendo a possibilidade. Isso tem, tem que ter mais eventos. Tinha que ter mais, o Mesa devia ser duas vezes por ano, no mínimo, e devia ter outros eventos além disso. O tema do ano que vem são raízes, onde estamos e para onde vamos. É quase uma continuação, porque você vai tendo troca de ideias com esses profissionais todos que passam por aqui. Durante esses quatro dias do evento, a gente participou aqui com pelo menos uns 400 chefes de cozinha do Brasil inteiro. E cada um vem, vai falando uma coisa, vai falando aqui, a gente vai trocando essa informação e aí surge o tema. É discutir o que avançou nesse tempo, essa gastronomia, essa coisa que a gente está buscando da sustentabilidade junto, né? E os próximos passos a serem seguidos, né? Acho que isso aqui veio para ficar, é uma discussão cada vez mais envolvente, né? E vamos fazer com que os pequenos produtores cresçam cada vez mais. Esse é o objetivo. Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.